Sejam bem-vindos ao canal Jaque e aqui no Dimote hoje estamos no estado do Ceará na Serra de Baturité que é a primeira e mais extensa serra criada no estado do Ceará e hoje vamos conhecer o Museu do EPK localizado em Guaramiranga e a Cachoeira do Perigo localizada em Baturité E agora estamos chegando no município de Guaramiranga que está localizado na região serrana do estado fica a uma distância da capital fortaleza de 105 quilômetros e segundo estimativas de 2022 o município tem uma população estimada em 5.600 habitantes sua sede se localiza a 865 metros de altitude a cidade está situada na área de proteção ambiental da Serra de Baturité E nós já temos três vídeos no nosso canal da cidade de Guaramiranga que é conhecida como a Suíça Cearense e nesses vídeos mostramos todos seus pontos turísticos como o Pico Alto que é o segundo ponto mais alto do estado do Ceará com altitude de aproximadamente 1.115 metros acima do nível do mar temos também a Igreja da Gruta e o Campo Alto da Serra e também temos vídeos de algumas cidades que fazem parte da Serra de Baturité como Pacoti, Mulungu, Palmácia, Redenção, Baturité e também temos um vídeo do Mosteiro dos Jesuítas mostrando todo o belíssimo mosteiro por dentro vou deixar o link de todos esses vídeos aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam ver o quanto vale a pena conhecer as maravilhas das cidades que fazem parte da Serra de Baturité que ao todo são oito cidades Palmácia, Pacoti, Guaramiranga, Mulungu, Baturité, Redenção, Capistrano e Aratuba O município de Guaramiranga se destaca como destino turístico pelo clima ao longo do ano uma rica fauna movimentada a cena artística e importantes construções históricas é um dos municípios com menor média anual de temperatura da região Nordeste faz parte do polo da Serra de Guaramiranga ou Serra de Baturité é a terra natal do cientista cearense Fernando de Mendonça um dos pais do Programa Espacial Brasileiro que trabalhou como representante do Brasil junto à NASA e foi o primeiro diretor do INPE além de terra natal também do jurista José Linhares, ex-presidente da República E agora estamos indo conhecer o Museu EPK que foi idealizado pelo engenheiro civil Joaquim Caracas um ex-aluno da turma do ano de 73 da Escola Preparatória de Cadetes do Ar o museu foi inaugurado em 2029 e é um importante ponto turístico para a cidade de Guaramiranga está localizado no Eco Hotel Vale das Nuvens sítio São Francisco na zona rural da cidade de Guaramiranga a criação do museu é uma iniciativa das turmas de alunos do EPK 73 e AFA 76 com o objetivo de preservar a história e a memória da aviação e de seus alunos Música Olha aí pessoal olha aí onde nós estávamos vocês reconhecem este lugar? Reconhecem Esse lugar aqui essa é a quinta vez que nós estamos em Guaramiranga e não conhecemos esse lugar e a gente não conhecia esse local imagina aí o pecado que a gente tava como é que pode? a gente vinha cinco vezes não, quatro né? anteriores foi quatro e nós não viemos aqui olha aí esse aqui é o museu EPK da turma de setenta e alguma coisa tá ali que eu não tô vendo não que eu tô sem óculos ah é a turma de 73 é mas aí eu tô vendo aqui agora eu encontrei ela e a neguinha tá aí ó toda serelepe toda serelepe os aviões estão ali ó os aviões estão ali daqui a pouco nós vamos tirar foto nesses bichos os jatos né? os caças e aí pessoal maravilha aqui os aviões depois nós vamos tirar as fotos nele deixar o pessoal embora né? o pessoal foi embora e a gente fica à vontade olha aí que massa aqui fechou viu? tomar um pouquinho aqui essa natureza né? e a natureza aqui é exuberante tem um maciço do Baturité localiza várias cidades é muito bonito viu? muito bonito mesmo vale muito a pena viu? se estiver passando por aqui o acesso é bom viu? calçado vale muito a pena mas é muito bonito aqui vai fecha a cabine fecha a cabine olha aqui pessoal que massa viu? que coisa que coisa bacana que coisa bacana aqui é o museu depois nós vamos entrar no museu ali eu acredito que seja o motor a turbina né? é que tá ali vamos filmar com mais calma olha a luzinha aí Nequinha estou admirando estou admirando aqui ó seu Giovanni seu Giovanni depois o senhor nos nos explique que peça é essa desse desse jato é o motor né? show de bola irmão massa demais viu? forçada brasileira comando de entrada de emergência no lado do posto olha aqui que maravilha isso aqui amigo você trabalha aqui na área? tem restaurante aberto aqui hoje? aqui né? show de bola meu irmão não tem nenhum problema de filmar não né? e o museu porta aberta? pode filmar dentro também do museu? cheio aqui não tem camp não? aqui na área só vai ter camp lá no centro sai um pouco da cidade é a gente a gente já pesquisou o alto da serra tem um lá e tem outro um pouco mais afastado assim também a gente tem lá lá lote pronto pronto a gente vai muita coisa né? show de bola a gente já deu uma pesquisada lá no alto da serra tem uma estrutura bem boa lá valeu meu irmão obrigado viu? show de bola qualquer dúvida não é só não é que sempre show de bola meu irmão obrigado olha aí pessoal que maravilha olha o bicho aqui dos aviões coisa linda olha isso aqui pessoal ok olha o bicho olha o bicho olha o bicho olha o bicho enfim então olha o bicho olha o bicho olha o bicho Eu entrei bem assim para falar com um bom dia. E em março de 2022, o museu passou por uma ampliação significativa, aprimorando a experiência dos visitantes com novas exposições e recursos tecnológicos. Este desenvolvimento incluiu a adição de textos históricos, esculturas, fotografias, artefatos aeronáuticos, vídeos, aeronaves e até óculos de realidade virtual. O acervo do museu, sob a curadoria de Rebeca Caracas, é vasto e diversificado, oferecendo a rica viagem pela história da aviação brasileira e pelas memórias dos alunos da turma de 1973 da EPK. Antes de continuarmos mostrando este belíssimo museu, com muitas histórias sobre aviação brasileira, nós gostaríamos de pedir gentilmente a você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreve. Se estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comentem, ativem o sininho para os próximos vídeos do nosso canal. E se você curtiu esse vídeo e apareceu o botão de raipar, aperta aí, por favor, para dar mais engajamento ao nosso canal e para que mais pessoas possam ver as maravilhas do Estado do Ceará. O reconhecimento do museu como entidade de utilidade pública e patrimônio histórico e cultural pela Prefeitura da cidade de Guaramiranga foi oficializado em 24 de março de 2021. Nesta mesma data, o museu recebeu a medalha Mérito Grádio Alado, em reconhecimento à sua contribuição para a preservação da história aeronáutica. Este reconhecimento não só reforça a importância do museu para a comunidade local, mas também destaca seu papel vital na educação e na preservação cultural. A história do Museu Epecar Guaramiranga é, portanto, uma narrativa de dedicação e paixão pela aviação. Desde a sua concepção até o seu desenvolvimento contínuo, o museu é um testemunho do compromisso dos ex-alunos da EPK em manter viva a memória e a história da aviação no Brasil. Através de suas exposições e coleções, o museu oferece uma experiência educativa e imersiva, conectando o passado com o presente e inspirando futuras gerações de entusiastas da aviação. E lembrando que para entrar no museu, você não paga nada. O museu é um verdadeiro tesouro para os entusiastas da aviação, exibindo uma vasta coleção de aeronaves que encantam visitantes de todas as idades. Entre os destaques do acervo estão o AT-26 Chavante e o NEIVA Universal, este último ostentando orgulhosamente as cores da Academia da Força Aérea. O museu também abriga um helicóptero UH-1H, recém-chegado, todos em excelente estado de conservação e equipados com seus respectivos instrumentos de voo. Mas não podemos deixar de mencionar a réplica do avião 14 Bis do Alberto Santos Gilmonte, também em exposição no museu. E para tornar a experiência ainda mais imersiva, escadas foram estrategicamente instaladas ao lado das aeronaves, permitindo que os visitantes possam entrar, tirar fotos e realizar filmagens. Esta abordagem interativa não só enriquece a visita, mas também proporciona uma compreensão mais profunda das complexidades e belezas da aviação. E lembrando que também para entrar nos aviões e tirar foto, é tudo de graça. E além das aeronaves, o Museu EPK oferece exposições interativas e dinâmicas que visam disseminar o conhecimento aeronáutico e incentivar a leitura e a pesquisa. Estas exposições são projetadas para envolver os visitantes de maneira educativa e divertida, reforçando a missão do museu de ser uma instituição cultural de referência. E em janeiro de 2023, o museu ampliou suas atrações com a inauguração de dois novos espaços, espaços, o espaço Luiz Severiano Ribeiro e o Museu da Engenharia Turma 1977-1, da Universidade Federal do Ceará. Estes novos espaços foram criados para enriquecer a experiência dos visitantes, oferecendo ainda mais informações e contextos históricos sobre a aviação e engenharia aeronáutica. E o objetivo primordial do museu é estimular o saber e fortalecer sua função educativa através de suas exposições e atrações cuidadosamente curadas. O museu se posiciona como uma referência em aviação, não apenas na cidade de Guaramiranga, mas em todo o estado do Ceará. Este compromisso com a educação e cultura faz do museu um destino imperdível para todos os amantes da aviação. Com um acervo de mais de 5 mil peças, venha saber mais sobre a turma fundadora do museu, personalidades de Guaramiranga que conquistaram o mundo com o aumento da Segunda Guerra Mundial e relíquias trazidas da Lua. Vale muito a pena a visita ao Museu Epecar. E agora estamos chegando no município de Baturité, que também faz parte da Serra de Baturité. E a cidade é muito conhecida por diversos pontos turísticos, como o Mosteiro dos Jesuítas, que temos vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que favorece muito o comércio principal, fonte de receitas para o município. E também vamos conhecer agora a Cachoeira do Perigo, que é a maior cachoeira da Serra do Baturité. E na estrada entre Baturité e Guaramiranga, tem a Cachoeira do Perigo, localizado no Guaraparque. O funcionamento é de 8 da manhã às 5 e meia da tarde, com entrada de R$ 10,00 por pessoa. Olha aí, pessoal. Rabelo, Rabelo, como é o nome da Cachoeira, Rabelo? Vamos descer aqui, olha, Cachoeira do Perigo. Será que ela é perigosa mesmo? Já, já a gente fica sabendo. Olha aí, olha aí, o cara já vem do perigo, é perigoso mesmo o negócio. Olha aí, olha aí. Olha aí, galera aí. Vai dar um assassinato, caiu uma manda na cabeça da menina aí. Vai, isso é uma. Ximaria, mano. Isso é um perigo mesmo. Aqui tudo é um perigo, até as mangas. É? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui, no caso, Rabelo, seria Baturité? Aqui é Baturité. Baturité, né? É. A gente passou na divisa dele, ouvir? Aqui é Baturité, viu, pessoal? A chueira do perigo. Que maravilha, viu? 400 degrados, viu? 400 degrados. Opa. Não vai estar na brincadeira, não. Ixi, Maria. O negócio, o cabra é disso aqui, que o negócio lá é sério, viu? Mas nós estamos aqui, né? Com a galera aqui especializada. Pessoas que já... Rabelo já frequentou esse trajeto aqui umas 10 vezes. Acho que essa é a quarta ou quinta vez que eu desci. Ah, então nós estamos com praticamente um profissional na área. Tem uma cordinha do Tazan lá, para o cara buscar. Esse aqui é massa, viu, pessoal? Vindo aqui. A minha Guaramiragui não vinha aqui. Não fez nada, né? Não fez nada. Ou então ficou faltando, né? Ficou faltando para mim outra vez. Justo, justo. Olha aqui. O negócio aqui é massa mesmo, viu? Olha, tá muito. Agora que eu estou lembrando, eles ajeitaram isso aqui, ó. Não era bem feitinho assim, não. Tá vendo aí, ó? Desse jeito aqui nem cansa mais. Não, mas você está bem ajeitado. Ei, Maria, não cansa descendo, né? É, tá bem. Só botaram essa rampa aqui, não tinha, ó. É um tipo um mirante, né? É um parapê de investimentos muito bacana. Só porque tinha carapa de chinelo, né? Não, só o senhor. Tinha que sentir a terra dos pés. E aí, jovem? Da manhã da talata. Isso é difícil, viu? Não sei se é aqui que é tipo uma gruta que tinha uma santa. Não sei se é lá embaixo. É um santuário, né? É, acho que é lá embaixo. E aí, Maria? Manda um recado aí para a Jaque, Maria. O que foi que ela perdeu, Maria? Diga aí. Mostra aí. O que foi que ela perdeu, Maria? O que foi que ela perdeu, Maria? Amarelou, amarelou? Foi a Jaque, foi aí? Arregou. Só porque eu disse que era 400 degraus. Ela estava olhando pra mim, mas ela estava olhando. Ela estava pensando, era na volta. Não chegou nem na metade do formato. A gente parece que, cara, não era muito bonito, não era só... Não era só pedra, não era só pedra. Não era só pedra, não era só pedra. Mudaram isso aqui, cara. O que foi? Não, acho que ali é um santuário. Vamos por aqui, vocês veem. Tem um santuário aqui. Amor, se não tiver. Tem, ó. É porque eles mudaram. Só tem a opção de descer, tem a opção de passar no santuário e voltar, ó. Tem outra abertura lá. É. Aqui era a rota original, antigamente. Eles fizeram essa daí. Essa é a opção, né? Essa é a alternativa, né? É. Por isso que está aí com a fita... A fita aqui... Está divertindo, né? Para não ficar nessas pedras, né? Olha aqui, pessoal, que... A situação aqui. Por isso que eles, tipo... Isolaram, né? Exato. Exato. Olha aí, pessoal, daqui já está dando para escutar o... O barulho da água. O barulho da água, viu? É chuva, viu? Cuidado com esse limo aí, viu? O limo. Não tinha, não, era, meu? Não, era... Tinha alguns degais, alguns pontos. Era feito, tipo, no barro mesmo. Sim, sim. Aí tinha umas pedras doí os pés, entendeu? Mas faz muito tempo que... Há sete meses atrás, sete, oito meses. Vamos ficar ligeiro, né? O que fizeram aqui. Foi. Opa. Agora está bom demais, porra aí, ó. O irmãozinho lá onde tem isso aqui, ó. Isso, Rato. E antes você paga dez reais, não é só para descer. Para descer, subiu. Ela tomou banho, fica bem fresquinho. É, abenço, é igual quando o cara vai para uma viagem, né? Não é? Você vai numa viagem de moto e... Ah, vou rodar 300 km. Mas você esqueceu da volta, né? Dá volta. Eu normalmente eu calculo ele de volta. Já não tinha que preparar a ficha para lançar tudo. Aí o cara diz, rapaz, a viagem não é longa não, macho. 500 quilômetros. Mas você só contou para ir, né? É, mas isso aqui é um exercício, viu? Dos melhores. Fechou de bola. Meu amigo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Ele não pega não, macho. Só Deus sabe. O cara vai pegar um negócio desse aí, você tem... Dizem que é 13 anos de azar na vida do cara, de atraso. É, você já foi num museu lá em Redenção? Já tem uma macumba lá, um negócio lá, que o cara vai botar a mão no chifre, o cara vai ser corno. Vixe, marinha, vixe, isso aí? Já tem. Mais uma, mano. Cabeça de um touro lá. Cabeça de um touro? É. Aí o cara vai tocar a mão, aí o cara bota a mão, aí pronto, você está mal do outro lado, você vai ser corno. Mais uma. A salvação é que no final do percurso tem um sino. Mas se você tocar o sino... Se você tocar o sino, quebra a mão de samba. Aí sem querer, a primeira vez que eu fui, eu não toquei a minha cabeça no touro? Mas... Aí eu não quis dar uma direta, isso aí é superção. Quando chegou no sino que o cara falou, eu macho. Você quase quebrou o sino, né? Será que eu toco? Será que é conversa? Sei que não é por cima, eu macho. Ah, por isso que aquela trinca que está no sino foi esse homem, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou tocar no sino. Toca, é melhor para garantir, né? Olha aí, pessoal, como é massa aqui, ó. Show, viu? É uma maravilha. Show, pessoal. Que bom. Beleza. Oh, maravilha, viu? Que show de bola, né? Caramba. Rapaz. Realmente aqui é... Realmente aqui é tudo que vocês falaram e mais um pouco, viu? Aqui é tudo que falaram e mais um pouco, viu? Que é uma maravilha, viu? Meu amigo. Show, viu? Show, viu, Rabelo? Show. Maravilha. Mas na época de... De inverno, né? É... A lafada d'água aqui é grande. Olha aí, olha aí, pessoal. Olha aí a cachoeira, a zona ali. Que maravilha, pessoal. Show de bola, viu? Aqui é uma riqueza, viu? Olha aí. Olha esse lugar aqui. Olha esse lugar aqui. Que show, viu? Que show. Caça demais, hein? Ei, Rabelo. Nesse local aqui tem pedra? Tem não. Aqui não, né? Tem uma coisa que você... É uma dica que vale pra todo mundo. No local onde tem cachoeira, sempre pergunte a alguém se você vai tomar banho e tem pedra. Pra você não mergulhar e meter a cabeça e ficar paraplético. Não, mas é. É sempre bom. Vou contar um negócio trágico aí pro seu canal. E aí? Tá vendo aquela pedra lá? Qual? Sim, sim. O cara uma vez se jogou lá de cima, mano. Pulou dali? Embriagado, pulou. Se matou. Mas homem, ele achou que a água tava aqui. Não, ele quis cachaça e quis se matar. Mas rapaz, como é que pode? Não é o cachaça, é um negócio trágico. Olha aí, pessoal. Que maravilha aqui, ó. É show que é show. Show de bola. Massa, mas vou dar uma paulazinha aqui, pessoal. Com 84 metros de queda livre e a 8 quilômetros do centro de Guaramiranga, a Cachoeira do Perigo assusta pelo nome. Mas, de perigo, ela não tem nada. Tem esse nome por ser a maior cachoeira da Serra de Baturité. Mas é uma boa escolha para os amantes de cachoeiras. Localizada no centro da cidade de Baturité, funcionando durante toda a semana do horário de 8 da manhã às 5 e meia da tarde. E possui uma taxa de acesso de R$ 10,00 por pessoa. Além da cachoeira, o município de Guaramiranga e Baturité também contam com o Parque das Trilhas, a Rota Café e Complexo Turístico Guaramiranga Parque. E mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer o amigo Rabelo por nos indicar a vir conhecer a Cachoeira do Perigo. Eu, Jaqueline, não desci para a cachoeira porque eu sabia que a volta seria muito sofrida. Todos voltaram muito cansados. Inclusive, Aquino não conseguiu filmar a volta, segundo ele, porque estava muito ofegante. Por isso que eu não fui. Fiquei bem sentadinha no restaurante, esperando essa turma maravilhosa que desceu para conhecer a Cachoeira do Perigo. E agora estamos mostrando o Campo Alto da Serra. Nesse dia que conhecemos a Cachoeira, nós acampamos aqui e passamos uma noite fria e maravilhosa. Mas, esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem o quanto foi maravilhoso esse acampamento na Serra de Guaramiranga. E hoje conhecemos as maravilhas no estado do Ceará, da Serra do Maciço de Baturité. E nós gostaríamos de agradecer de coração a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui. A todos vocês que estão sempre nos acompanhando no nosso canal. Um forte abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se o Senhor Deus nos permitir.